Epa, aqui nós trilheiros, vamos na trilha. Olha, nós vai parar aqui, vai vendo. Olha a rua aí pessoal, para atravessar. Olha o local que nós estamos chegando. Olha o local que nós estamos chegando agora. Está reconhecendo aí? Parque das águas. É nóis, que heróis, olha lá. Ainda tem pau de selfie aí na altura. É drone? Cascatas? Vamos ver se tem peixe aí.